Chora a viola sentida, neste peito gemedor Você chora no meus braço, aonde um alguém chorou Você chora no meus braço, aonde um alguém chorou Antigamente eu cantava, pra aliviar os apaixonados Hoje eu canto pra aliviar, o meu peito amargurado Hoje eu canto pra aliviar, o meu peito amargurado O nosso amor passageiro, arruinou o meu viver Só me trouxe desventura, que hoje vivo a sofrer Só me trouxe desventura, que hoje vivo a sofrer Quem me verá se encantando, vão pensar que eu vivo bem Como posso ser alegre, se você não me quer bem Como posso ser alegre, se você não me quer bem Menina me dá seu nome, que eu também te dou o meu Eu me chamo bem, te quero, amado e querido ser Eu me chamo bem, te quero, amado e querido ser Eu me chamo bem, te quero, amado e querido ser Eu me chamo bem, te quero, amado e querido ser